Achei você! O que você quer? O que você quer? Você tá bravinho? Por que você tá nervoso? Na hora de você demorar 40 minutos no banho Fazendo server sei lá o que Eu não fiquei cansado né? Foi-se o primeiro dia de CS Hoje estou gravando esse vídeo com o iPhone 6 Plus Câmera frontal Então estamos nos vendo, consegui enquadrar perfeitamente Oi gente, tudo bom? E um microfone, que microfone é esse seu certo? Esse é o BK, que é o microfone da Blue Blue, tem que olhar aqui na câmera Olha na câmera essa fera galera É o Mickey Ah é muito louco Tá ficando bom na Holoclip O áudio vocês me dizem que tá ficando bom, quase acertei a cabeça de alguém Esse é o Raul aqui da CS Esse é o Rolf É o Rolf Vamos falar sobre uma coisinha aqui seu Nanete Lições que aprendemos no primeiro dia de CS Encerrando o primeiro dia 1 A primeira lição que eu aprendi Ralf vem cá também, acho que é importante nesse momento Vem cá Sérgio, vem cá A primeira lição que eu aprendi é quando a gente for sair Pra vir pra feira falar pro Ralf Pelo menos uma hora e meia antes pra ele tomar banho É, isso é importante A primeira lição que eu aprendi É a visão Nanete A colocar o telefone dele no silencioso Porque 3 horas da manhã começa a tocar o telefone Isso Deu muita DR Agora vamos falar sério O negócio da tecnologia é coisa séria Você chega aqui e assim É como se no mundo da tecnologia Você conhece o sistema solar Mas existe um universo É muita coisa que a gente nunca ouviu falar Que a gente nunca viu Que é novidade pra gente que é ligado nessas coisas todas É uma briga eterna minha É uma briga eterna minha Porque tanto o senhor Otávio Mesquita Você vai comer a câmera igual no último vlog? O senhor Otávio, o senhor está vendo isso? O povo reclamou lá de você comer a câmera Tanto o Otávio Mesquita quanto também o outro O Nanete entende tudo Tudo é isso Isso é tudo Tudo? Eu não sei é nada A gente chega aqui e fala não sei nada Você sabe tudo, seu Sérgio? Não, eu venho aqui há 6 anos E eu já descobri assim No meu quarto ano que eu vim pra cá Eu descobri uma coisa que me deixou mais tranquilo Que é eu não vou conseguir ver tudo da CS Você falou isso pra mim já Por isso que eu estou tranquilo Eu não vou conseguir Eu não vou tentar ver tudo Não vai tentar? Porque não adianta Você tem que ter um foco Você tem que escolher as marcas ideais pra ir E aí você vai e faz o seu trabalho Se você quiser ver tudo, esquece Em 4 dias não vê Ou seja, num dia a gente aprendeu Que a gente tem que planejar Planejar Isso a gente já sabia A gente fez um planejamento Chegou aqui e viu que é outra coisa É, piorou Então ó, ficamos arrastando aqui uma malinha o dia todo Uma linha de mão pra não carregar a mochila E a gente viu que não traz nada É muito difícil E outra coisa, você chega no final do dia É muita coisa Isso é o loot que rola A gente recebe amostras pra review Vai ter muita novidade depois da CS No canal também Que a gente tá pegando aqui agora Os contatos que a gente tá fazendo Tá muito legal Mas também tem as condições adversas Né, seu Sérgio? O seu Sérgio foi a primeira vítima De uma condição adversa Quer contar, seu Sérgio? O que? A sua condição adversa De perder as minhas coisas? É, o que aconteceu? Você quer contar a primeira mão? Eu vou contar a minha Vai, conta aí Só de lembrar O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tava num táxi Um táxi e eu deixei uma sacola com a minha câmera A minha Canon A minha Canon A minha Canon A minha Canon Otejada virou uma representante Eu não tô Olha lá Representante autorizado Não é um sponsor É E eu deixei minha câmera Perdi uns 500, 600 dólares De uma tacada Ele perdeu a câmera E eu Quem me segue no Twitter Viu Que deu ruim Deu ruim Nós compramos uma máquina Aqui pra editar Um Republic of Gamers Tava baratinho Vamos declarar essa máquina Pra ser a máquina do loop Todas as viagens de edição 1,7 com arrudão Chegou ontem no hotel Tirei da caixa ontem Configurei ele todo Com software de edição Atualizei tudo Tava lindo Aliás A máquina tem um detalhe lindo Ela é bonita É uma máquina bonita Fiz todas as edições aqui 5 edições de vídeo Chegamos aqui A gente chegou 9 horas A gente entrou No prédio Era 10 na verdade É A gente chegou aqui umas 9 e meia 9 e 40 quase Aquele vídeo que a gente fez É diário do loop Acho que 8 Era quase 10 horas Que tava entrando Realmente pra feira Foi uma coisa assim Que a gente fez Até uma hora da tarde A gente fez 5 gravações Eu editei os 5 vídeos E aí O Sérgio tava comigo A hora que aconteceu isso Até pensei que foi culpa minha Eu tive que instalar Eu não posso chegar muito perto de um Windows Que ele juntou nós dois E juntou os dois Aí é o seguinte Murphy no nosso pé Instalei tudo Não Tive que instalar o QuickTime Instalei o QuickTime Pediu pra reiniciar Reiniciou Não reiniciou Desligou e não ligou de novo Passou uns 10 minutos Ela não botava Não subiu o sistema A gente fez de tudo Desmontamos a máquina Desmontou Começou a socar a máquina Deu uns tapinha lá Não soquei Deu uns tapinha E não descobri Não descobri o que era Não descobri o problema Aí eu postei isso no Twitter Os McFargs ficaram louco É porque é o Windows Porque é o Windows Foi esse Mac não sei o que Mal sabem eles que eu já tive esse problema com o Mac Esse exato problema com o Mac Aí Dada a carga ali emocional É uma put***ção emocional O programa tudo É a máquina falha Passou o dia todo Fiquei meio atordoado Depois a estejada pegou a máquina E funcionou Não, não é esse É aquele Se você for fazer coreografia Do que eu to falando Você precisa fazer coreografia Ele fica bravo Não pode zoar Mas faz relevante Usou a direita Usou a direita Vai Usou a direita Vai Mas tá torto Tem que ser direito A gente tá aqui descontraindo agora Mas já deu muita Não Teve uma hora que eu passei mal De tanta raiva Não, dá vontade De você falar Eu vou jogar fora Aí teve outro Se a gente for lembrar bem Que a gente ficou sabendo Que o Slash ia estar aqui Nossa A gente se movimentou Correu pra ir lá no estande da marca Não sabia onde era Chegou lá Uma confusão Desgraçada Não tinha fila Não tinha nada Uma confusão A gente conseguiu ver Um cara cabeludo passando E tivemos que ir embora Porque não valia a pena Nem ficar lá Ainda bem que eu me perdi Nós também É Todo mundo se perdeu Porque eu acho que esse lugar É muito grande São Pra quem mora em São Paulo Conhece bem O I&B Põe três juntos Quatro É quase a minha É quase a É como se por exemplo Tem três pavilhões Então cada pavilhão É um É uma coisa Então agora está tendo Vitória Espírito Santo Espírito Santo Vitória Espírito Santo Capixada Vira Jara Valeu 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 Alphacomics, Bobimax e Biwi. Vamos fazer sorteio para os webspacks? Acho que a gente depois pode pensar em algumas coisas. Então fala de novo, dá para a gente conferir esse sorteio. Estamos devendo o Zenfone ainda, né? Mas vai rolar, vai rolar, assim que nós voltarmos para o Brasil. Até a próxima! Valeu, Huawei! Valeu, Huawei! O nosso patrocinador é a Huawei. Valeu, Huawei!